E o Zezé de Camargo resolveu se solidarizar com o cantor Sérgio Reis. O Zezé de Camargo e o Sérgio Reis são excelentes patriotas, estão juntos. Realmente, pé de pano. Vamos ver o que disse o Zezé de Camargo para o cantor Sérgio Reis. Eu quero mandar um recado para o meu amigo Sérgio Reis. Sérgio, você não está só assim, o coração está com você. O que estão fazendo com você é de uma qualidade sem tamanho. Eu acho que as pessoas não entenderam ainda, né? A vontade do povo prevalece. Você é um homem bem. Você é um homem que eu conheço há muitos anos, só fez o bem. Tem para a música sertaneja, para as pessoas que mais necessitam. E se realmente aconteceu isso, que alguns artistas cancelarem a participação do seu deveria, eu me colocarei aqui à disposição. Eu quero participar, quero cantar a música. E deixo um recado aqui para meus amigos sertanejos. É hora da gente pegar o Sérgio e colocar no pólo, porque ele colocou muita gente. Eu gosto muito do Zezé de Camargo e do Sérgio Reis. Eu também, Bad Pano, porque além de excelentes cantores, são pessoas que também mostraram ser excelentes patriotas, que estão preocupados não só com o deles, mas também com o Brasil e com todas as pessoas que vivem aqui neste país. Parabéns para o Zezé de Camargo e parabéns para o Sérgio Reis. Força, Sérgio Reis! Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre esta declaração do Zezé de Camargo em apoio ao Sérgio Reis? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você compartilhar este vídeo para esta mensagem chegar mais e mais adiante. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí! Faça como o pé de pano disse. Valeu! Camargo!